Bateu aquela fome? Bateu aquela sede? Então vem correndo para o Stop Atlântico comer aquele hambúrguer artesanal de 180 gramas com pão crocante, feito na hora, petiscos, pratos executivos, a parada certa para acabar com sua fome é aqui. E tem promoção, Shopping Dobro por R$ 12,90. E agora na temporada, atendendo a partir do meio-dia, Stop Atlântico na Rua 511, anexo ao Shopping Atlântico.